Vai caixar? Compre na Rei dos Coins. Lá você encontra gift cards da Play Store, Xbox, Playstation e muito mais. Link na descrição. Opa aí, pessoal, beleza? Godale aqui pra mais um vídeo de Grand Cross. E temos aqui o banner de Halloween e a gente vai sumonar nele. É um banner que eu tô bem empolgado pra sumonar porque tem muitos personagens que eu quero, né? Por exemplo, Meliodas, eu quero pegar muitas cópias dele. Gila, Elaine... Acho que eu preciso uma cópia dela dele. Slater, Dianne... E a Easton. Então, é porque são personagens que não voltam muito, né? Então, por isso que eu estou, de certa forma, empolgado. E tomara que eu dê bastante sorte de tirar bastante SSR e pegar os SSRs que eu preciso, né? Então, independente se eu pegar o Starossa, sei lá, aqui no começo, eu vou até os 600, independente de qualquer coisa. Agora, eu só preciso... De sorte, de sorte. Então, bora lá. Skip vermelho. Será que rola um counter? Sem counter. Botei. Opa! Já vi o SSR aqui. Vi um bom sinal. Sendo um dos que eu preciso, eu fico feliz. Tá, empatou. Vai vir um. Vamos lá. Seja um dos que eu preciso. Vai vir no fake. Seja um dos que eu preciso. Por favor, jogo. É. Vamos ter fé que o jogo vai dar sorte. Droga, já começou ruim, não. Não. Eu já tenho 600. Droga. Piscou. Não veio. Não. 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 Tá. Jogo, por favor. Eu preciso de sorte nesse banner. Preciso de sorte nesse banner, jogo. Eita, triste a situação. Ah, mano, não. Não. Não queria dar azar nesse banner específico. Piscou. Vai dar counter. Counter. Não deu counter. Hum. Ah, eu preciso dela. Eu precisava de uma cópia dela, né? Ok, já valeu. Já valeu. Já valeu alguma coisa aqui. Vamos, jogo. Me ajuda, jogo. Dá um... Escanor aí com sol. Sol, isso. Vamos, 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 vamos. Vamos. Por favor, que os dois ou três sejam... Sejam... Que eu não tenha. Não tem a Seisei. E agora foi... Somente uma Roxy. Essa animação é muito legal. Três, por favor. Por favor, por favor. Sejam três por trás. Seis. Porque só tem três personagens daqui desse banner que eu não preciso. Isso. Excelente. 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 Vamos, rapaziada. Um. Tem mais dois. Não. Pera aí. Esse aqui não era fake? Veio quatro aqui ou será que esse era fake? Ah, velho. Para. Para, 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 para. Ah, velho. Vai se ferrar. Na moral. Como isso é possível? Tem só três bonecos desse banner que eu tenho seis barra seis. Como é que eu pego de novo a matrona e... Azar, cara. Ai, saco. Como isso é possível? Tem um monte de boneco que eu preciso só ver... Que eu já tenho. Isso, Ghila. Vamos, vamos, vamos. Ghila. Preciso dela. Tá, aqui eu peguei o Starossa. Starossa. Até agora foi uma Hoxie. E uma Gianni. E uma Ghila. Podia vir um SSR extra aqui, né? Eu tô mais interessado nos outros do que no... Do que no Starossa. É que os... É que o Starossa ainda vai botar bastante. Os outros já são antigos. Próximo. Não. É o próximo. Que isso, né? Era uma tatuagem pro Starossa. Que louco. Tá, ainda tem bastante sumo. Eu vi que ele tem um chapéu. Eu acho que isso vai dar uma boa incrementada na skin dele. Não sei por que eles não botaram esse chapéu como... Na parte da arte dele. Seria muito mais da hora. Vamos, jogo. Me ajuda. Me ajuda, jogo. Eu não peguei nenhum meliodas, cara. Que meleca. Nenhum meliodas. Não tá vindo o SSR, velho. Ah, cara. Que ódio. Era o banner que eu precisava de sorte. Veio. Vai, counter. Cara, que droga. Droga, cara. Eu precisava de sorte nesse turn. Olha, tem os diamantes aqui ainda, né? Bem, que eles deram por causa do... Que tem que baixar tudo de novo aqui do jogo. 10 GB, tá louco. Foi quantos personagens que eu peguei aqui? Foi 3 só, né? Foi só 3. Nossa, pelo amor de Deus, cara. Nenhum SSR que é isso. Nossa, velho. Vem, SSR, por favor. Nossa, velho. Ah, não parei. Parei, velho. Agora fiquei... Nossa, velho. Meu Deus do céu. Que flop. Só veio 3. Só veio 3. Só veio 3, cara. Que triste. Eu vou tentar um pouquinho mais depois, mas... Nossa. Muito bom. Eu queria pegar mais. Queria pegar mais umas duas dopezinhas. Olha o Staross aí. Quando ele vai até o dia 24. Vamos, opa. Cara, que... Esse Staross é um personagem muito doora, né? Eles deveriam... Ter lançado lá, as Starossas. Ao decorrer dos anos. A gente tá aí, então. E aqui ele ganha um chapéu, né? E esse chapéu que eu acho que dá o charme pra skin dele. Quer ver, ó. Vamos ver aqui como é que fica esse chapéu dele. Chapéu é um chapéu meio... Eu esqueci qual que é o nome daquele cara que mata vampiro. Isso totalmente, mas é aquele cara que mata vampiro. Ó, inclusive a gente ganha... É, a gente ganha uma headpiece de cabeça. Legal. Bacana. Ó, isso é bem... Hellsing, né? Então fica assim o Staross. Oh, que legal, legal. Com o chapéu deu uma boa melhorada na skin. Fica bem Hellsing da vida. Bacana, bacana. Vou fazer mais um sumonzinho e eu termino aqui o vídeo. Vai, só mais um. Última esperança. Vamos lá, jogo. Mais uma dupzinha de alguém. Fiquei pro vermelho. Que raiva, mano. Mais um e deu. Ah, saco, velho. Flopei muito.